Fala galera do Youtube, tá começando mais um vídeo do nosso canal sempre em alta astral, olha a delícia que eu trago hoje pra vocês o leite condensado da lata que virou doce de leite, gente, é dúvida de muita gente, pode parecer um vídeo simples, mas não é não muita gente tem dúvida a respeito de como fazer doce de leite a partir da lata de leite condensado o vídeo agora na íntegra, fiquem até o final, assistam o vídeo, dá joinha, dá like, muito like aí gente que é pro Youtube entender que vocês estão gostando do conteúdo, é isso, bora pra nossa receitinha de hoje do leite condensado que virou doce de leite, ai que maravilha, bora! Gente, agora a gente vai abrir pra ver como ficou o nosso doce de leite, esse doce de leite eu vou usar pra fazer uma receita ai no canal Nubia Cruz receitas, tá, essa semana gente, então vamos lá, colocar o nosso doce de leite aqui no recipiente eu tô babando gente, ele é assim, ele é mais gostoso, tem umas marcas que a gente compra industrializado, mas não é a mesma coisa desse aqui que a gente fez ficou então por meia hora, depois que a panela pegou pressão, né, na pressão por meia hora e agora a gente vai colocar aqui, deixa eu esfriar bem, e agora a gente vai colocar aqui no nosso recipiente olha gente, sente o drama, ó ai que maravilha, olha, ficou no ponto excelente de doce de leite bem cozido ai pra gente fazer recheio de bolo pra fazer uma sobremesa muito gostosa que vai ter ai no canal então é isso gente, olha só como ficou a consistência do nosso doce de leite parece uma receita boba, mas é dúvida de muita gente principalmente naquela parte gente, que eu coloquei uma colher de sopa de vinagre na panela eu vou mostrar a panela pra vocês como ficou limpinha gente, olha só como ficou a nossa panela de pressão limpinha porque aquele detalhe de uma colher de sopa de vinagre se não tivesse colocado o que teria acontecido a panela teria ficado toda preta dentro, tá gente então é isso, olha só vocês gostaram então da receitinha de hoje? dá joinha ai no canal é muito importante dar joinha pra que o youtube possa entender que vocês estão gostando dos vídeos dá joinha, compartilha é isso, um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo gente, agora olha que maravilha doce de leite, tudo de bom hein caramba